Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a professora Patrícia Rufino, professora da melhor disciplina da semana. Qual é mesmo? Redação. Muito bem! Na última aula, nós já falamos sobre desenvolvimentos. Você que está chegando agora, saiba que aulas anteriores já foram postadas e já falamos sobre leitura de problemática, tema, tese, introdução. Então, vá lá na plataforma Eduque e assista as aulas para você poder compreender melhor a sequência, porque hoje a nossa aula é sobre desenvolvimentos. Na aula anterior, já falamos sobre esse assunto. Falamos sobre a parte 1 do desenvolvimento, que é uma parte mais estrutural, na verdade. E aí nós percebemos que o desenvolvimento tem uma estrutura e vou confessar para vocês que eu acho até mais fácil escrever quando a gente já percebe uma estrutura para escrever. Mas a escrita é algo muito particular. Cada um tem as suas próprias estratégias. Às vezes seguem estratégias recomendadas e às vezes encontram outras estratégias aí para escrever, né? Mas a parte da estruturação pode ajudar vocês aí a saber o percurso que vocês vão ter que percorrer, o percurso argumentativo aí. E também para conseguir dividir o texto em períodos, né? Ali adequadamente, tá? Bom, se na outra aula nós vimos a estruturação do desenvolvimento, o que veremos hoje? Hoje nós vamos revisar um pouco mais sobre estrutura e vamos falar sobre repertório sociocultural. Tá bom? Ok? Então vamos lá? Bom, vamos primeiro focar aqui na introdução da aluna Giovana Gamba Dias. Aos 19 anos, ela fez mil lá na redação do Enem. Vocês estão vendo pela colorimetria as partes que estão ali descritas na lateral da tela para vocês. Então a primeira parte é o contexto, a segunda é a associação à problemática e o fechamento ali da introdução. Então, se espera que a introdução seja dividida com pelo menos três períodos. No caso, a Giovana, ela conseguiu fazer os três períodos. Mas há textos mil com quatro e até cinco períodos. Três é a distribuição mínima de períodos esperada para o tamanho desse parágrafo de introdução que fica entre cinco e sete linhas. Tá bom? Voltando lá, vocês vão perceber que ela começou com o contexto. Também chamamos de estratégia, nome diferente para a mesma coisa. E ela começa com a obra Os Retirantes, tá? Você pode pausar a aula agora e buscar essa imagem. Mas, quando você encontrá-la, você vai ver que você já passou por ela durante seus anos de formação. Nesse quadro Os Retirantes, o Pochinari, ele retrata uma família de retirantes que estão numa situação de seca, né? Uma situação ali que o contexto geográfico, ele acabou influenciando na condição ali de vida daquelas pessoas, tá bom? Ela diz... Ela diz... Então, que a estratégia pode sim ser um quadro plástico, pode ser uma música, um filme, uma série, um livro, um momento histórico. O importante é, para começar a redação, eu preciso de um contexto, de uma estratégia. Nunca começar diretamente com a frase temática. A frase temática vem depois, tá? Vocês vão perceber também que ela colocou da seguinte forma. Diz que ele faz uma denúncia à desigualdade compartilhada por milhões de brasileiros. Gente, o quadro não tem milhões de brasileiros, vocês vão ver que tem uma família. Só que a gente entende que a desigualdade, ela acontece de formas diferentes e que muitos brasileiros vivem um contexto de desigualdade, tá? Outra coisa que vocês vão perceber, não só na estratégia, mas ao longo do texto, é que ela trabalha as palavras da frase temática. Então, ela usa invisibilizados, ela usa ali socioeconômico para falar da desigualdade, né, em si. E aí, você deve lembrar que o tema do Enem, neste ano em que ela tirou mil, foi a invisibilidade do registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então, ela acaba retomando essas palavras-chave aí que foram colocadas, né, na própria proposta do Enem. A crítica de Pochinari continua válida nos dias atuais, isso porque ela entende que esse quadro já tem certo tempo. Então, ela traz para o leitor a informação de que ela compreende que o tempo passou, mas ela dá uma informação preciosa. Ela diz que essa crítica continua válida, ela continua, né, acontecendo, atuando. Gente, aqui ela fala que é um alto índice, ela não colocou números, mas nós entendemos que é um alto índice porque os textos motivadores que vocês já observaram, né, ali em aulas anteriores, eles trazem dados. E aí, neste caso, um dos textos motivadores mostrava a quantidade de pessoas que não possuíam registro de nascimento por região. Então, tinha o valor do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, do centro-oeste. Então, ao ver aqueles números, a Giovana percebeu que eram números significativos, tá bom? E para fechar a introdução, ela traz ali mais um período, né, dizendo assim, com base nesse viés, é fundamental discutir a principal razão para apósito do documento, para apósito do documento promover a cidadania. Gente, ela vai falar da principal razão, o motivo para as pessoas terem o registro de nascimento. E depois ela diz, bem como o principal entrave, a principal dificuldade, que impede que tantas pessoas se registrem. Veja só, na introdução, é possível fazer dois tipos de fechamentos. Fechamento apresentando o desenvolvimento 1 e 2, e fechamento apresentando uma intervenção suave. A Giovana escolheu representar os argumentos 1 e 2. Então, eu já sei que no desenvolvimento 1, ela vai falar sobre a razão para se possuir o registro civil. E no argumento 2, ela vai falar sobre o que dificulta, né, tantas pessoas chegarem a ter este documento. Ela dividiu os argumentos aí nos parágrafos. Por isso, é importante que vocês elenquem dois argumentos, nem três, nem quatro. Até porque, na competência 3, você precisa mostrar que sabe selecionar. Se você traz cinco, seis, sete argumentos, pense, você vai garantir o desenvolvimento de sete argumentos? Sete problemas relacionados à temática geral? Será que o texto vai ficar bem explicado? Será que com sete argumentos eu vou conseguir chegar ali à conclusão do meu texto como esperado, trazendo uma proposta interventiva? Sete é muito, quatro é muito. A ideia é, você precisa selecionar. Então, você verifica quais fatores, quais instituições ou quais situações estão relacionadas com a frase tema, né, a frase temática. E aí, você seleciona dois, né, duas aí, é argumentações. Uma para o desenvolvimento 1 e outra para o desenvolvimento 2, tá bom? Agora, há uma outra maneira? Sim. Há textos mil que não apresentam os argumentos 1 e 2, porque não é obrigatório. Eles terminam, naquele último período da introdução, com uma intervenção suave, uma proposta. A ideia é, no finalzinho da introdução, ele coloca algo para resolver o problema ou citar algo, mas ainda não é o momento de detalhar. Por exemplo, ele pode dizer, desse modo, vírgula, ações precisam ser desenvolvidas contra essa problemática. Quando ele diz que ações precisam ser desenvolvidas, poxa, ele está propondo algo, só que ele ainda não disse o que é. Isso é uma proposta de intervenção, ela só não está completa ainda. É meio que um spoiler do que virá na conclusão, tá bom? Então, você pode apresentar os argumentos 1 e 2, ou fazer uma proposta, como essa que eu citei, né, a ideia ali de se ter algo combatendo a problemática, tá bom? Então, se você não apresentar o argumento 1 e 2, o que vai acontecer apenas é que você vai estruturar a partir dos desenvolvimentos, é só isso, tá? A partir do momento que você apresenta, aí você fica preso na discussão. Em que sentido? Se você apresentou que para aquele problema, primeiro você vai falar da razão, e depois você vai falar da problemática, do entrave, eu estou esperando essa ordem lógica. Então, você se comprometeu, você anunciou uma ordem argumentativa, e eu espero que você siga. Já os alunos que não apresentam argumento 1 e 2, eles não apresentam o que virá nos desenvolvimentos, eles não fecham esse compromisso. Então, eles acabam ali mostrando os argumentos apenas no próprio desenvolvimento, tá? Quero dizer que as duas formas já alcançaram nota 1000, e aí você escolhe aquela que melhor você se adequa, tá? Que melhor se adequa à sua forma de escrita, tá bom? Vamos ver agora o desenvolvimento da Giovana? Lembrando que a Giovana tirou 1000. A Giovana começa dizendo assim, com efeito, neste momento ela pontua na competência 4, competência dos conectores. Nota-se que a importância da certidão de nascimento para a garantia da cidadania se relaciona à sua capacidade de proporcionar um sentimento de pertencimento. Gente, essa primeira parte é o que nós chamamos de tópico frasal. Como vocês viram na aula anterior, é um anúncio, um resuminho do argumento que você vai defender, tá bom? Eu quero que vocês notem que foi destacada a expressão importância da certidão de nascimento. Porque lá na introdução a Giovana diz que vai falar da razão, né? Da razão ali para as pessoas possuírem esse documento. Então, ela traz a palavra-chave no lugar de registro de nascimento, ela traz certidão. E ela me dá um direcionamento, uma dica do que ela vai falar. Ela usou sentimento de pertencimento no tópico frasal. Então, eu estou esperando que ela explique o que ela vai falar, o que ela vai dizer e discorrer sobre sentimento de pertencimento. Aí ela vai para o segundo período. Tal situação, aí ela pontua para a competência 4 novamente, ocorre porque, desde a formação do país, esse sentimento é escasso. Qual o sentimento? O de pertencimento, né, gente? Ele é escasso entre a população. Visto que, desde 1500, os países desenvolvidos se articularam para usufruir ao máximo do que a colônia tinha a oferecer. A colônia, neste caso, era o Brasil, né? A gente observa que a Giovana, ela traz para a discussão uma razão para as pessoas não terem esse sentimento de pertencimento. Gente, essa é a visão da Giovana, é a visão dela. Então, na visão dela, a população brasileira não tem tanto sentimento de pertencimento assim. Pode ser que você, aí em casa, pense diferente, até porque o texto é dissertativo argumentativo e você precisa dar uma opinião. Então, de repente, você pode pensar assim, não, Pathy, eu acho que sim, que as pessoas têm sentimento de pertencimento, ainda não é o ideal, mas tem. Ok, tudo bem. Você pode ter uma outra forma de ver. Porém, tem uma coisa que a Giovana fez e que você também vai precisar fazer. As opiniões podem ser diferentes, mas existe um passo a ser dado aí e que vai ser obrigatório para os dois, para as duas linhas de discussão. O passo é usar repertório sociocultural. Será que você já consegue visualizar aqui no texto dela? Repertório sociocultural? O que seria esse repertório sociocultural? Gente, repertório, Na verdade, todos temos repertório. O repertório é o meu conhecimento. Existem vários tipos de repertório. De repente, há aquela pessoa que o repertório dela é mais de senso comum. Senso comum quer dizer que as informações que ela traz à discussão são informações que ela não comprova. São informações que ela ouviu falar daquela forma e ela reproduz sem conhecimento científico. Pode ser que um outro aluno mostre um texto com repertório baseado nos textos motivadores. Isso quer dizer que ele leu muito bem os textos motivadores e que ele se, vamos dizer assim, se concentrou em escrever o texto a partir do que ele recebeu dos textos motivadores. Isso não é cópia. A partir do momento que ele leu o texto e ele escreve um texto dele baseado apenas naqueles argumentos quer dizer que o repertório dele que ele usou foi aquele. O repertório dos textos, tá? Essas, vamos dizer assim, essas modalidades repertório senso comum o repertório do texto motivador elas não garantem notas muito altas. Porque, veja só, se o seu repertório é baseado no senso comum quer dizer que você ainda não entendeu que somos produtos sociais. Somos leitores. E devemos falar, devemos nos colocar a partir do que? Ouvimos, lemos, soubemos em algum lugar com fonte comprovada. Então, você precisa entender esse passo. Na faculdade, essa característica vai ser mais cobrada. Na faculdade, é preciso que você entenda que aquilo que você fala é um produto do que você lê, do que você ouve, daquilo que você assiste, do que você acessa. Então, quando eu penso senso comum, poxa, ainda não entendeu que precisa comprovar as informações. Quando eu penso repertório do texto motivador, tá, é melhor do que não escrever? É, pode garantir uma nota aí mediana? Pode, porque você tem outras competências a serem avaliadas. Mas, os textos de excelência que são esses que vocês vão produzir, eles precisam extrapolar os textos motivadores. Ou seja, o seu repertório precisa vir além daquilo que o Enem forneceu na proposta, tá? No caso da Giovana, vejam só, ela traz o conhecimento histórico. Primeiro, referendando 1500, que é a data, já é o que você veio de início. Segundo, ela faz a referência ao Brasil Colônia, que é esse momento histórico ali, e ela fala que aqueles que nos colonizaram não se importaram com as pessoas que aqui viviam, e isso afetou o nosso sentimento de pertencimento. Concordando ou não com a Giovana, é preciso perceber que o texto dela é coerente, ela estabeleceu uma linha discursiva, e se você ler com cuidado e atenção, você vai ver que a discussão dela é passiva, pode ser sim, real, porque ela faz isso de modo coerente, tá? Ai, professora, mas só isso é suficiente? Olha, até seria, mas a Giovana vai além do esperado. No terceiro período, ela traz o historiador Caio Prado Júnior, né? E aí ela fala que ele diz que o Estado aí é formado por bases frágeis. Esse Estado com letra maiúscula, na verdade, ela tá falando do nosso país, né? O país, o Brasil, foi montado com bases frágeis, mas o que isso significa? Lá no processo colonizador, né? Brasil colônia, nós sabemos que Portugal, né? Que era o nosso colonizador oficial, ele usufruía dos benefícios das terras brasileiras, eles acabavam tirando aqui do Brasil aquilo que poderia gerar lucro para eles, é isso que ela tá tentando colocar ali no texto. E aí, quando Portugal vem explorar o Brasil, ele não pensa em instituir no Brasil uma colônia civilizatória, ele não pensa em construir no Brasil um grupo organizado com direitos básicos, como educação, saúde, né? Ou outros direitos que são elencados aí, hoje já, né? Na nossa Constituição Federal. Eles apenas chegaram e vieram para explorar. A partir do momento que a família, né? A coxa é a portuguesa, ela vem para o Brasil, eles têm que fazer isso de modo acelerado e às vezes desordenado, não houve tanto tempo para organizar, e aí acabou fazendo o que dava e do jeito que dava. É isso que ela quis dizer quando ela fala que foi um Estado formado com bases frágeis. Ela está falando da nossa base lá de colonização que não foi aí formado para essa existência em uma sociedade aí que se organizasse de uma maneira mais independente, tá bom? E aí vocês vão perceber que para fechar, ah, gente, esqueci de destacar, né? Ainda em tempo. Ela não usou aspas no discurso, porque as aspas revelam discurso direto. Discurso direto é aquele que você escreve igualzinho a pessoa falou, aí você bota aspas, você coloca o que a pessoa disse e fecha aspas. Esse discurso, que é o discurso direto, pode ser usado na redação. O outro que vocês viram no texto da Giovanna é discurso indireto. É aquele que você faz sem as aspas, mas ele tem o mesmo valor que o discurso direto. Você só precisa ter o cuidado de manter a paráfrase. O que isso quer dizer? Você precisa ter o cuidado de não mudar o sentido do que o autor quis empreender ali e falar, tá bom? Então, ao fazer uma paráfrase, um discurso indireto, lembre-se de interpretar o que o autor quis falar e trazer a discussão para esse sentido que foi dado pelo autor, tá bom? Os dois argumentos são válidos, direto ou indireto. Para fechar, ela usa o decimodo que é uma conclusão e ela retoma o tópico frasal. A posse de documentos como a certidão de nascimento funcione como uma espécie de âncora para uma população com escasso sentimento de pertencimento. Gente, vejam, ela diz escasso sentimento de pertencimento. Ela não diz que ele não existe. Então, agora, para concluir, ela deixa claro que, tá, existe o pertencimento, esse ideal de pertencimento, mas ele é escasso. Professor, eu ainda não entendi. Vamos lá. A partir do momento que você nasce, você nasce numa maternidade oficialmente, você vai ser recebido como cidadão daquela cidade. Além do registro de nascimento que hoje é feito logo quando a criança nasce, você recebe uma certidão mesmo, um certificado, dizendo que você é um cidadão daquele local. E isso te garante direitos. A maioria de vocês que estão acessando nessa aula deve ter feito esse registro muito novinho. Pergunte para sua mãe ou para o seu pai que eles vão confirmar, né, sua avó, seu tio, enfim, a pessoa aí da sua referência familiar para você perceber que, sim, você foi registrado muito novinho. Mas, alguns brasileiros não chegam a morar nas cidades. Eles moram, às vezes, em lugares afastados, de difícil acesso. E aí, muitas vezes, esta criança, quando nasce, ela não é registrada logo ali. E, às vezes, ela só vai sentir a necessidade do registro quando ela necessitar de, necessitar, por exemplo, estudar, necessitar de um atendimento de saúde. É aí que ela vai perceber que ela precisa de um registro de nascimento. O Brasil é territorialmente enorme. Então, nós temos uma diversidade muito grande entre lugares que são super desenvolvidos, que estão à frente, tem muitas políticas públicas de atendimento e lugares que são muito afastados, que o acesso ainda é restrito. Então, nesses lugares se concentram. Aí, a maior parte da população que não vê a necessidade de fazer um registro civil, não vê ali a necessidade porque não costuma no seu dia a dia fazer o uso desses documentos. Tá bom? Bom, eu espero ter conseguido esclarecer mais um pouquinho aí pra vocês, tá? Esse foi o desenvolvimento 2 da Giovanna, certo? E aí, vocês vão ver que já está ali a estrutura e aí, gente, que tal pausar essa aula agora e identificar cada estrutura dessa, né? O tópico frasal, o repertório, explicação, né? Fechamento, como foi feito. E aí, depois você volta aqui para com as suas percepções você poder aí dividir conhecimento, né? Aí, somar com o que eu vou colocar agora, tá bom? Pausou? Voltou? Tá bom. Bom, vocês podem perceber que nós temos ademais, acontece, por quê, isso, então, assim, a partir dessa educação falha, já que, destaquei de rosa para você entender que foram momentos de ligação, momentos em que a escritora Giovanna, ela conectou as ideias e isso é avaliado pelo Enem em uma competência, tá? Vocês vão notar ainda que ela faz o tópico frasal do Desenvolvimento 2 e aí ela vai falar do entrave mesmo, gente, inclusive ela retoma, percebe-se que o principal entrave que impede que tantas pessoas no Brasil não se registrem é o perfil da educação brasileira, o qual tem como objetivo formar a população apenas como mão de obra. Lembrando, essa é a visão da Giovanna e aí a Giovanna falou isso e aí fica a responsabilidade de comprovar. não posso jogar uma ideia, eu não posso colocar um ponto de vista sem fazer a comprovação. Pra isso ela precisa de um repertório sociocultural. E aí, você já consegue visualizar o repertório sociocultural que a Giovanna usou? Ali ela usou o José Murilo de Carvalho e ele fala de uma comunidade, né, uma comunidade ali, os brasileiros em si, que tiveram uma formação para uma cidadania operária do trabalho e aí ela fala um pouco sobre esse pensamento crítico e como essa visão acabou sendo explorada. O que a gente nota é que existem vieses relacionados à educação. Hoje, por exemplo, nós já temos uma educação e aí a gente chega para o novo ensino médio com essa ideia de que é preciso formar sim para o mundo do trabalho, mas também para você gerar autonomia, para você ter protagonismo, para você continuar os estudos em nível superior, né, se isso fizer parte dos seus planos, então, e podem, né, fazer, então, assim, a gente já vê que o ensino médio hoje, ele tem, o novo ensino médio, ele tem várias, né, assim, várias possibilidades. O que a Giovana fez aqui foi pegar um recorte de um profissional, um economista, que ele faz essa crítica e ela lembrou e quis trazer para a discussão dela sobre uma educação que ela acha que pode melhorar, certo? Aqui dentro do contexto, a gente deve observar também que é um recorte, tá, é a maneira da Giovana pensar e ela comprova com José Murilo de Carvalho. Na sequência, nós temos ela explicando um pouco mais sobre isso, né, e ela fala que há uma disfunção aí porque as pessoas não conhecem os seus direitos como cidadãos, como direito de possuir o documento de registro civil. É, o que a gente entende no texto da Giovana é que ela defendeu a ideia dela, porém, o que é que eu vou observar? Eu vou observar que se este aluno chegou até a escola, ele tem documento, porque isso foi exigido para a matrícula. Então, o que a Giovana deixou de discutir ali foi que muitos brasileiros que não têm o registro de nascimento são aqueles que não chegaram a ir para a escola. Então, não tem como a escola formar ali na discussão dela uma, vamos dizer, uma sociedade operária porque eles nem chegam ali, né, a ter a escola como referência. Porém, o Enem explica que a maneira da Giovana pensar, ela pensa sim e ela discutiu e comprovou. Eu não preciso concordar com ela, eu preciso verificar critérios. Que critérios são verificados no Enem. Preciso verificar gramática e vocabulário, uso da frase temática, tipo dissertativo, argumentativo e verificar se você usou argumentação legítima, que é o repertório sociocultural. Verificamos se você organiza, seleciona e, vamos dizer, relaciona as suas ideias. Verifico se você usou conectivos e se você faz uma proposta de intervenção completa. Então, você precisa estar atento aos critérios. Eu sempre vejo alguns alunos preocupados, tipo, professora, eu posso ali trazer um argumento que de repente a banca não vai gostar? Gente, isso não é um critério, gostar ou não gostar. Você precisa ter um texto coerente dentro dos critérios, como a Giovana fez aqui no texto dela. E para o fechamento, a Giovana trouxe um outro repertório que foi o IBGE para falar aí sobre a colocação do Brasil em relação aos países, né, os países em relação de desigualdade. Seria isso. E aí, ela traz isso no texto dela, tá? Gente, aí agora eu coloco para vocês os tipos de repertório. Que repertórios vocês podem trazer para comprovar as informações nos textos de vocês? Primeiro, filosofia e sociologia, história e geografia, obras de arte, pesquisa, dados, leis e diretrizes, assim como podcasts e exemplos reais. Tirou foto, printou, muito bem. Gente, aqui são alguns tipos de repertório. Você não é obrigado a usar um tipo de repertório em detrimento do outro. Você precisa pensar no tema, na temática, aquilo que você de fato vai defender e aí você pensa que áreas você pode mover para ser o seu repertório naquela discussão, tá bom? Pode ser o livro, uma obra de arte como um livro, pode ser uma tela, essa obra de arte pode ser uma série, essa pesquisa, esses dados podem ser dados que você viu no jornal, que você leu ou que houve um debate na escola. Essas leis e diretrizes podem ser aí leis associadas à Constituição ou leis específicas, né? Pode ser um podcast que você ouviu, pode ser aquela aula bacana que você assistiu com um professor de filosofia ou professor de sociologia. Sim, repertório sociocultural são os conhecimentos que você vai conseguir mover e esses que eu citei estão para além dos textos motivadores, tá? Gente, e aí, outra coisa também que eu não posso deixar de citar para vocês é que os dados que vocês forem usar, eles precisam ser comprováveis, tá bom? Você precisa comprovar. Se você cita um dado e você não coloca fonte, a gente não pode validar, tá? A banca não valida, certo? Bom, gente, hoje foi o que eu consegui trazer para vocês sobre desenvolvimentos. Na próxima aula nós veremos conclusões, então, por favor, não faltem, já estou ansiosa. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma www.eduq.se.ac.gov.br. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho